A despedida do pastor Gerson Araújo do cargo de vereador foi marcada por homenagens hoje na Câmara. A Câmara ficou lotada. O deputado estadual Tercílio Durini, o prefeito e o vice, o secretariado em peso e representantes de diversas entidades fizeram questão de participar da despedida. A sessão foi suspensa para as homenagens. Uma carta assinada por dezenas de entidades foi lida pelo presidente da ASIL. O texto relembrou o momento que Londrina vivia em 2012 e o pedido de lideranças locais para que Gerson Araújo assumisse a prefeitura na época. Precisava ter essa calma, essa tranquilidade, esse respeito, né? Porque precisava coordenar, organizar e ninguém melhor que o Gerson. O prefeito Alexandre Crieff relembrou a crise política, administrativa e financeira da cidade e reconheceu o início da atual administração poderia ter sido pior, dependendo de quem assumisse a transição. O período da transição, um período de muita parceria, de muito entendimento, muita colaboração e tudo isso foi decisivo para que nós pudéssemos administrar ou iniciar a nossa administração de forma bem orientada. Gerson Araújo assumiu pela primeira vez como vereador em 1983. Voltou em 2009, sendo reeleito em 2012 com pouco mais de 4.300 votos. No entanto, recentemente ele teve um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Gerson Araújo perdeu o mandato justamente porque assumiu a prefeitura 17 dias antes das eleições municipais. A lei exige prazo mínimo de afastamento de seis meses. Ele era o presidente da Câmara na época. Barbosa Neto tinha sido cassado. O vice, Joaquim Ribeiro, foi preso e renunciou. Apesar do risco, Gerson Araújo ficou 100 dias como prefeito. A reeleição como vereador era questionada desde 2012 pelo PTC, que queria ainda a anulação dos votos recebidos. Como o pedido foi negado, quem vai assumir é o primeiro suplente, a Mauri Cardoso, que será convocado oficialmente em 48 horas. Colegas de plenário também fizeram homenagens. Emocionados, assessores não seguraram as lágrimas. Na despedida, Gerson Araújo recebeu cumprimentos, abraços e saiu sob aplausos. Ele já entrou com recurso contra a cassação, mas disse que já se considera vitorioso. A vitória é exatamente isso que eu vivi aqui hoje, que eu vivenciei aqui hoje. Esse respeito que o povo tem pela gente. Eu nem me imaginava tanto assim, não, sinceramente. É, ficou bem claro que ele é uma pessoa querida e respeitada, apesar desse problema que ele teve aí com a justiça eleitoral, né? É, e a gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Você vê político ser enaltecido, ser prestigiado, principalmente quando é cassado, né? Mas as situações precisam ser aí separadas. Interessante, vamos ver se o que vai assumir tem tanto prestígio quanto o que está saindo. É a primeira vez que eu vejo um vereador em Londrina, um vereador cassado, está perdendo o mandato, ser prestigiado por tanta gente. Normalmente, vereador cassado aqui é prestigiado pelo GAECO, entendeu? Prestigiado pelo Ministério Público, mas prestigiado no mau sentido, né? Prestigiado para prestar depoimento, prestigiado para delação premiada, não é? Aliás, o passado legislativo de Londrina tem histórias do arco da velha, não é? Lá desde os tempos da cassação do Berinati, dos tempos da cassação do Barbosa. Aliás, para que o Gerson Araújo chegasse à prefeitura, nós vimos aí qual foi o roteiro que o levou à prefeitura. Ele foi quase que obrigado a ser colocado lá, porque na escala de cargos, de funções que exercem em caso de vacância do chefe do executivo, então, caçaram o Barbosa, prenderam o vice, que era o Ribeiro, à época, o presidente da Câmara assume. Se o presidente da Câmara não vai, sabe quem iria? O diretor do fórum. É assim que funciona, é como na instância federal, na esfera federal, né? Presidente da República, presidente do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Supremo Tribunal Federal. E assim, minha gente, uma história que aqui em Londrina nós já vimos tantas dessas histórias tristes, né? Um passado triste, porque foi exatamente nessa transição aí que Londrina teve um monte de problema administrativo, um monte de... a prefeitura estava sem rumo, o Gerson chegou lá e tentou dar uma ajeitada na casa, né? Eu me lembro que o transporte escolar, aquelas licitações também na área de educação, que precisavam ser feitas lá atrás, não foram feitas por conta da descontinuidade administrativa que Londrina viveu, e Londrina veio nessa sucessão, né? Lá atrás, quando o Belinat foi cassado, o Nédson pegou a prefeitura... Aliás, até antes, né? Quando o Wilson Moreira já pegou a prefeitura quebrada, lá atrás, depois teve a gestão do Nédson, que pegou a prefeitura quebrada, também saiu com problemas e tudo mais. Depois veio Barbosa, Barbosa saiu cassado da prefeitura, e o Gerson Araújo no mandato tampão, com uma série de problemas administrativos. Que história, hein? Londrina está para entrar para os anais da política nacional, não por essas apenas, mas por outras, como Lava Jato, Doleiro, Alberto Youssef, deputado envolvido em Maracutaia e tantas outras coisas. Oh, cidadezinha para gerar fato político!